Fala, vaco! E aí, tudo bem com vocês? Nossa senhora, que empolgação! Hoje vamos falar de um casal super intenso, super animado. Nossa, muito bom de se falar e muito bom de se relacionar com o seu casal todo escorpião. Eu sei que os taurinos e os escorpianos nem vão passar dessa minha abertura do vídeo, porque, apesar de serem intensos neste relacionamento, eles não gostam dessa intensidade toda nas coisas que ele vai assistir, né? Então, voltando. Pode continuar que vai ficar legal, né? Aproveitando, já deixa o like nesse vídeo, né? Pra eu continuar fazendo os conteúdos aqui neste canal. Já se inscreve no canal, caso não seja inscrito, e vamos para o vídeo. Eita relação que, de tanto que pode dar certo, ela pode ficar um pouco perigosa. Um pouco possessiva, um pouco obsessiva e um pouco difícil de lidar. Um pouco não, pode ser muito. Os elementos, água e terra se complementam. Os planetas que regem os dois signos, que é Vênus e Marte, também se complementam. E vai colocar ainda mais fogo nesta relação. Enfim, não precisa nem mais fazer o vídeo. 85% de dar certo entre toro e escorpião. Olha, apesar de tudo conspirar pra ser uma ótima combinação de signos, a minha intuição diz que é melhor entrar nesta relação com cautela. Tudo vai parecer maravilhoso. Touro vai entregar toda a segurança pra escorpião se sentir livre, pra entregar os seus sentimentos. Escorpião vai oferecer todos os prazeres que o taurino precisa pra viver. Todos mesmo. Mas, depois de um certo tempo, parece que a relação vai sufocar as duas pessoas que estão envolvidas na relação. Estarão tão envolvidos que perderão um pouco da sua essência, um pouco do eu. Você vai acabar vivendo só pro casal. Vão viver mais pro casal do que pra si mesmo. Sabe aquele povo que faz tudo de casal? É isso, casal. Isso, casal. Onde um vai o outro tem que ir. Tudo tem que estar os dois e tal. Parece que você não tem mais dois amigos, né? Você só tem um amigo só, que é o casal touro-escorpião. São muito colados. Quase gêmeos siameses. Então, essa relação é maravilhosa. Dá super certo. Só não pode deixar essa relação sufocar vocês. Taurinos e escorpianos. Vai ser muito fácil e cômodo se relacionar um com o outro. Porque um vai acabar entregando tudo que o outro quer, sabe? Então, quando você vê, você já tá totalmente entregue, imerso nesta relação. Tudo perfeito. É como eu costumo dizer, é tipo o oceano, sabe? Você vê lá, todo bonito. Você vai entrando, entrando. Ele te atrai. Aí você vai entrando mais e mais e mais. Quando vê, você já não consegue mais achar o fundo. Quando você vê, você já tá sendo levado pelas ondas. E você não consegue mais voltar pra terra firme. E até você morrer afogado. Trágico, trágico. Mas, normalmente, relacionamento com pessoas de escorpião é sempre assim, né? Meio trágico. É isso, vácuo. Muito obrigado por ter me acompanhado neste vídeo, né? Tipo, mais um vídeo de relacionamento. Touro e escorpião. Acredito que Taurinos e escorpianos que se relacionam entre si vai mandar vários comentários negativos neste vídeo. Mas eu só falei verdade. Eu não minto, né? Os astros não mentem. Não tem como a gente contestar os astros. A gente pode até tentar contrariar um pouquinho. Mas, né? Tá aí, né? Tá aí. É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!